Educação inovadora, Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. Nesta semana em Learning World falamos de paz. Dos Estados Unidos à Suíça, passando pelos Balcãs, vamos ao encontro de projetos diferentes e criativos de promoção da harmonia da cooperação. Como sabemos, as jovens adolescentes gostam de falar de rapazes, compras e matilhagem, mas não todo o tempo. Como podemos ver, no sudoeste dos Estados Unidos, um grupo de raparigas palestinianas e israelitas juntaram-se para falar de política e de paz. Aprender mais sobre o outro. É este o objetivo do Campo de Férias Criatividade para a Paz em Santa Fé, no estado do Novo México, Estados Unidos. A que um grupo de 16 adolescentes israelitas e palestinianas trocam durante três semanas histórias e experiências. Elas têm muitos desafios enquanto permanecem aqui. Um deles é que têm medo umas das outras, pensam que a outra fação quer matá-las. Não é pouco. Outro desafio é que não conhecem as histórias umas das outras e têm dificuldades em acreditar nelas. No Campo Criatividade para a Paz, estas jovens acabam por realizar juntas várias atividades como arte-terapia e conversar. No ambiente pacífico, elas aprendem como lidar com a violência que graça nos países natais. Quando vêm para o acampamento, centramo-nos na conversação. Do género, preciso que saibas que os rockets que envias contra a minha casa afetam-me. Sinto-me como se estivesse a viver com 16 raparigas com os mesmos interesses. Por vezes isso faz-me pensar e olhar para elas não apenas como são inimigo, são inimigo. A completar a oitava edição, passaram já pelo Campo mais de 160 adolescentes. Algumas voltam para partilhar experiências e ajudar as mais novas a desenvolverem maiores capacidades de ouvir, através de várias sessões de diálogo. Uma das nossas raparigas disse que se não fosse o trabalho com a criatividade para a paz, podia ter se tornado numa bombista suicida. Teve a oportunidade de pegar na dor, na raiva e na mágoa que sentia, colocá-las para fora e expressá-las às raparigas do outro lado. Em Israel, o serviço militar feminino é obrigatório. Ao ouvir as histórias das raparigas palestinianas, ouvir o que elas mais temem, que é o exército, vai-me ser muito difícil alistar-me, sabendo que serei a origem do medo das minhas melhores amigas. Criatividade para a paz. Um campo de férias que pretende ajudar a ultrapassar barreiras políticas, culturais e religiosas entre palestinianos e israelitas. A partilha honesta e informal de histórias é uma maneira de construir a paz, outra é através da formação. Um tema que vamos debater com Trisha Reedy, da UNITAR, a agência da ONU que forma pacificadores. O que significa exatamente formar pacificadores? Formar pacificadores significa fortalecer a capacidade dos funcionários e representantes, transformando o processo de lidar com o conflito a partir de uma abordagem ganha-perde competitiva, onde as partes se sentam para impor ou forçar as soluções do conflito, transformando-a num processo de benefício mútuo onde todos ganham. Este processo cria espaço para uma melhor compreensão sobre quais são as necessidades e preocupações das diferentes partes. Uma vez entendido isso, poderemos elaborar melhor possibilidades mais adequadas de paz. Os conflitos vêm do coração, estão no íntimo das pessoas. Pode mesmo aprender-se a paz? Eu diria que é a paz que está profundamente enraizada no interior das pessoas. Podemos desaprender estas coisas que realmente conduzem aos conflitos, como a discriminação, a exclusão, acreditar que se é superior ao outro ou tentativas de dominar o outro. O que pretendemos na formação da UNITAR é perceber como é que podemos mudar e melhorar as atitudes, os comportamentos, as políticas e as instituições, para que as pessoas sentam que estão incluídas, que as suas vozes estão ouvidas e que a sua identidade, cultura e dignidade enquanto ser humano são respeitadas. Quando é difícil falar, qual é o papel da comunicação não verbal? As palavras são muito importantes, mas a maioria das mensagens são transmitidas através da linguagem corporal. Quer sejamos conscientes disso ou não, por exemplo, na minha cultura, se não me sinto confortável, se estou na defensiva, então faço isto. Pode estar frio numa sala, mas faço isto. Isto provavelmente significa, não estou confortável, não estou aberta ao que está a acontecer e não estou a ouvir o que a outra parte está a dizer. O contacto visual é outra questão muito importante nas negociações culturais. Por exemplo, na minha cultura, para mostrar que eu estou a ouvir, que respeito, que quero entender, então olho diretamente nos olhos. Em muitas culturas, essa é a pior coisa que se pode fazer, especialmente entre mulheres e homens ou jovens e idosos. É um sinal de desrespeito olhar diretamente nos olhos. Então, o que fazemos na formação da UNITAR é conversar com os formandos e dizer-lhes que qualquer esforço que façam para entender a cultura das pessoas com quem se está a negociar só pode ajudar o processo de compreensão e resolução de conflitos. Nas últimas décadas, os Balcãs têm assistido ao domínio do conflito e do ódio, em grande parte alimentados pelo preconceito e pela propaganda. Como podem, assim, os jovens seguir em frente e viverem felizes juntos? Fomos aos Lagos Prespa, o ponto de encontro entre a Albânia, a Antiga República Jugoslava da Macedónia e a Grécia, para descobrir. A região dos Lagos Prespa possui um dos mais bonitos e preservados ecossistemas dos Balcãs. Um paraíso natural que esconde histórias dolorosas. Aqui apenas os animais são livres de cruzar as águas calmas do Grande Prespa. As pessoas são obrigadas a respeitar as fronteiras de três países. Grécia, Albânia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia. O conflito entre as três nações levou a complexas crises identitárias. Várias famílias foram separadas por causa da Guerra Civil grega, após o final da Segunda Guerra Mundial. Quando a Guerra Civil começou, algumas pessoas mudaram-se para a Albânia. Outras foram por ao lado de Skópia. É o caso da minha família. Tudo começou com o meu bisavô, que foi para a Albânia, enquanto que o irmão permaneceu na Grécia. Assim, nós éramos considerados albaneses, enquanto a família do meu tio era considerada grega. A Organização Não-Governamental Triângulo Cultural de Prespa reúne voluntários de toda a Europa que ocorrem à região para fomentar a paz e ajudar a ultrapassar os conflitos identitários. Todos os verões promovem encontros de jovens em torno de um tema comum. Este ano procuram em conjunto soluções para desenvolver o turismo da região, uma tarefa que não se avizinha simples. Cristian Tasevski queria dar a conhecer o seu lado do lago aos outros jovens, mas, quando chegou à fronteira, foram muitos os problemas levantados por causa da designação da antiga República Jugoslava da Macedónia. Queria mostrar ao outro lado a nossa parte do Prespa, com alguns materiais que continham informações sobre as nossas vilas. O mapa turístico e tudo mais foi confiscado. Não era permitido trazê-los para a Grécia porque continham o nome de Macedónia e apenas Macedónia. Gabriela Scheiner, diretor da Triângulo Cultural de Prespa, instalou-se na região há mais de duas décadas. A Austríaca tem como objetivo incentivar os jovens a superar o isolamento e tensões que estão na origem dos conflitos. Existem muitos estereótipos na região, como em qualquer lugar na Europa, e eles precisam discutir o assunto. Têm de lutar. Por vezes temos problemas durante as ações da juventude, temos questões durante os encontros de jovens, pessoas a lutarem. Mas o importante é que, no final, eles compreendam que todos vivemos num contexto europeu e que temos muito mais semelhanças do que diferenças. O futuro da região de Prespa está nas mãos da juventude. Espera-se que no futuro as águas do Grande Lago sejam livres e se tornem num meio de troca e não de divisão. Gostaríamos de saber quais são as suas sugestões. Envie-nos uma mensagem através do Facebook ou do Twitter. Por hoje, chegamos ao fim da Learning World. Learning World, em associação com o WISE. Uma iniciativa da Fundação do Catar.